Parecendo um demônio. Aí eu falei, não, peraí, tem que pelo menos passar um... E a gente está mais. A gente está ao vivo já. Olá, pessoal, estávamos ao vivo aqui, conversando, tudo certo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão assistindo. O meu nome é Tayane. Bem-vindos à live de lançamento do livro do GEPA, Grupos de Estudos sobre Pós-Abolição. O livro se chama Organizações Negras de Santa Maria, Primeiras Seções Negras do Século XIX e XX. E dessa vez a gente está fazendo o lançamento na 47ª Feira do Livro de Santa Maria, em parceria com a Pré, que é a Pró-Reitoria de Sanção da FSM. E esse ano a Feira do Livro ocorre nesse formato totalmente online, que a gente está vendo. Ela começou ontem e vai até o dia 10 de outubro. E vocês podem conferir a programação no site e nas redes sociais da feira também. Então, aproveitem que a live, a recém está começando, e divulguem para os amigos, compartilhem bastante. E podem também ir comentando aí sobre o livro, que já está disponível. E se quiserem, ao longo da live, podem fazer algumas perguntas e colocar algumas questões que vai ter respostas no final. Como eu comentei, esse livro está sendo lançado agora na Feira do Livro de Santa Maria, mas ele já foi lançado de forma individual em junho desse ano em uma live no nosso Instagram, arrobajepofsn, e ficou salvo lá, inclusive, para quem quiser ver. Nessa live, a gente teve a presença da professora Marta Nunes e do professor Luiz Augusto Farinatti, comentando sobre o livro, suas impressões, observações e tal. E, há uns meses atrás, surgiu a oportunidade de a gente poder participar da Feira do Livro e lançar novamente o nosso livro. Então, aqui a gente está aproveitando essa divulgação e a visibilidade da Feira e da Pró-Reitoria, agora com outras convidadas, que mais tarde vão ser apresentadas, vem direitinho, e também outra metodologia, que depois eu vou comentar sobre como vai funcionar essa noite aqui de lançamento do livro. Bom, a gente entende que esse espaço também é importante para dar retorno das nossas pesquisas feitas na universidade para a comunidade santamariense. A gente sabe que, por mais que seja online, ainda é um meio um pouco limitado, mas a gente espera que alcance o maior número de pessoas, professores, familiares, ligados às organizações, estudantes, pesquisadores, enfim. E caso alguém ainda não conheça o JEPA, a gente aproveita aqui o espaço para divulgar mais o grupo, falar um pouquinho dele. Ele foi formado em 2016, ano que vem ele está fazendo cinco aninhos aí, inclusive. E ele foi criado por estudantes da graduação e pós-graduação da FSM, e hoje em dia ele conta com mais de 20 membros, com pessoal da graduação, da pós, técnicos, administrativos, professores, e não só o pessoal da FSM agora, tem gente em várias instituições. E hoje o JEPA, inclusive, é vice-coordenação do GT Emancipações e Pós-Abolição do Rio Grande do Sul. E entre nossos principais objetivos, a gente trabalha com o tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. E participando de vários eventos em escolas, fazendo minicursos internos e externos, construindo jogos didásticos, e outras várias atividades que quem quiser conhecer, acompanhar mais, pode seguir as nossas redes sociais. A gente está aqui no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Agora, aqui voltando, explicando um pouco da metodologia dessa noite, nós vamos apresentar brevemente o livro, o sumário dele também, alguns detalhes, para quem ainda não conhece, como ele é dividido. Depois, a minha colega e também mediadora, Gabriele, vai se aprofundar um pouco mais sobre as principais informações do livro, e principalmente sobre a parte das atividades sugeridas, que eu vou mostrar ali. E depois nós teremos as falas das nossas convidadas e parceiras do GEPA, há bastante tempo, as profs, Ana Flávia e Xero, que vão comentar um pouco sobre o livro em si. Já comentando sobre ele, o processo de elaboração se deu nesse primeiro semestre desse ano, foi um trabalho totalmente coletivo, com o objetivo mesmo de produzir um material que fosse objetivo, gratuito e digital, com o mapeamento das organizações negras santamarenses. O resultado do trabalho foi o levantamento de 30 organizações, então um número bastante expressivo, que estiveram em funcionamento entre os anos de 1873 e 1935. E essas organizações vão desde irmandades religiosas, clubes sociais e carnavalescos, clubes de futebol, até a imprensa negra. E quase todos os organizadores e autores do livro pertencem ao grupo, mas a gente também contou com o apoio de alguns parceiros, com o professor Enio Brigio, que nos acompanha há muitos anos, e também organiza esse livro, escreve seu post fácil, também a professora Maria Rita Pidutra, que a família dela foi frequentadora desses clubes sociais negros da cidade, e escreve também o prefácio desse material. Agora, eu vou apresentar aqui rapidinho um pouco do sumário, para a gente poder ver como o livro está dividido, como ele está apresentado. Aqui é a capa dele. Eu creio que o livro já deve estar o link aí nos comentários, vocês podem acompanhar junto também. Então, até o sumário. Aí, a gente tem o prefácio, como eu disse, escrito pela professora Maria Rita. O prefácio e o pós-fácio são muito bonitos de ler, há um link bem especial para o nosso livro. Depois, a gente tem a palavra dos organizadores, que são eu, a Francière de Rocha Oliveira, que também diagramou esse livro, com todo carinho, com todo cuidado, o Felipe Farré, o Luiz Fernando dos Santos e o Enio Grigio. Depois, a gente tem o mapa, que ficou também muito legal. A gente conseguiu espacializar algumas das organizações, que a gente conseguiu localizar na cidade. E, depois, a gente parte para explicar cada uma das 30 organizações. E, após isso, as atividades sugeridas, que a Gabi vai falar melhor depois. E, para finalizar, a gente tem o nosso pós-fácio, que eu já citei antes, escrito pelo Enio Grigio. Então, é, por enquanto, essas observações generais do livro. Agora, contigo a palavra, Gabi. Boa noite, então, gente. Se não me ouvirem, se der alguma interferência, gurias, me avisem. Tá, por favor. Vamos lá, então. Vamos dar início aqui a minha breve fala. Primeiro, a gente gostaria de agradecer muito, né? Mencionar aqui os nossos agradecimentos com relação ao FSM, a Biblioteca Central e Setorial do CCSH, que possibilitaram a hospedagem do livro no repositório da biblioteca, no manancial da UFSM. Agradecer também, aqui, a Pró-reitoria de Extensão, pela possibilidade desse segundo lançamento, essa oportunidade que surgiu. E agora, então, eu vou falar um pouquinho, né? A Thay já comentou essa divisão do material, mas a gente achou que a melhor forma de lançar o livro seria, talvez, mostrando ele propriamente. E eu vou partir do mapa, né? Aqui. Vocês conseguem perceber esse mapa, na parte inferior dele ali, né? Que a gente tem uma legenda, uma legenda de cores que separam os tipos de organizações que a gente tem aqui. Então, no primeiro momento do livro, a Thay já comentou isso, a gente tem as organizações que vão seguir essa mesma legenda de cores, depois eu vou mostrar para vocês, mas quando for um clube social negro, a cor da organização vai aparecer em amarelo, quando for um clube de futebol, vai ser verde, e assim sucessivamente, né? Aqui nesse mapa, a gente consegue perceber que algumas dessas organizações são localizadas, né? A gente consegue, a gente tem endereço delas, e aí foi possível colocar nesse mapa. Algumas delas, e aqui do lado vocês conseguem perceber isso, acho que vocês enxergam o meu mouse, a gente tem localizações, organizações que não têm a sua localização encontrar. Enfim, mas elas estão mencionadas no livro porque foi possível reunir informações sobre elas, se sabe da existência delas em Santa Maria, ainda que não se saiba a localização na geografia da cidade, né? Vamos dizer assim. Como eu tinha mencionado, né? A gente olha aqui pela legenda, a irmandade religiosa aparece nesse azul turquesa aqui embaixo. E aí, quando a gente vem para o livro, né? Para falar justamente da irmandade do Rosário, a gente tem essa cardinha ali em azul turquesa. Então, o livro é muito pensado também nesse sentido de ser algo didático, muito prático, né? E aí, assim, eu vou pegar aqui o exemplo da irmandade do Rosário e do Neão, familiar, para citar, para vocês perceberem mais ou menos qual é a estrutura de organização do livro. Então, a gente tem, basicamente, informações sobre a fundação dele, dessas organizações, né? Quando possível, a gente tem os fundadores, no caso da irmandade do Rosário e do União Familiar, a gente consegue, a gente sabe, a gente tem acesso a esses nomes. Vocês percebem aqui que são duas organizações que têm bastante informação e aí a gente tem que mencionar aqui que todo o compilado dessas organizações é resultado de pesquisas, né? De pesquisas e diálogos e documentações que foram encontradas com pesquisadores e pesquisadoras que vêm se dedicando a estudar o associativismo negro no Rio Grande do Sul há um bom tempo. Então, nenhum trabalho, nada disso surgiu do nada, né? Por exemplo, essas informações sobre o mandato do Rosário saem, basicamente, da tese do professor Enio Grif, que a gente já mencionou, né? E as informações sobre união familiar do trabalho de conclusão de graduação da Francielle Rocha de Oliveira. A gente tem também, como vocês perceberam ali, aqui, por exemplo, a gente tem uma sociedade política, né? Também sempre cuidando das coresinhas, né? E a gente tem os jornais. E aí, voltando, se a gente voltar lá para o mapa, a gente vai perceber que os jornais, eles não estão... A gente, basicamente, não tem a localização deles. E aí, eu vou aproveitar o espaço aqui, né? Conversei com a Thay, para falar de uma campanha, né? Da campanha de preservação de jornais da imprensa negra de Santa Maria, que o JEPA vem organizando e foi lançada em 2018. Mas a campanha está aí, justamente com o objetivo de identificar e reunir, né? Essas fontes e compreender quem são os sujeitos por trás desses jornais. E aí, desde 2018, a gente já conseguiu, já teve como resultado essa campanha a localização de uma edição do Jornal Suco, de 1934, que não se tinha ela até então. E a ideia é que tanto a campanha, né? Quanto esse material aqui, ajudem para que a gente consiga ir cada vez juntando mais informações para que esse material seja revisitado, né? E seja adicionado outras informações a ele. Então, acho que basicamente é isso aqui, apresentando as organizações, né? E aí, eu já vou para o... Aqui, estão os jornais. E aí, a gente sempre, no local ali, a gente não tem identificação dos locais, né? Ainda que se tenha notícia de vários jornais. Agora, eu vou passar, então, aqui para a parte das atividades e planos. Vou tentar ser breve, porque o meu tempo já está acabando aqui. Mas, nessa ideia, e eu acho que é uma ideia muito legal, que a Thay comentou, sobre o compromisso que o JEPA tem, e a tentativa que o JEPA tem, de sempre aliar ensino, pesquisa e extensão. E aí, aqui a gente reúne, a gente faz um compilado, né? Esse material é um compilado de várias fontes, é uma catalogação de várias fontes possíveis de pesquisa, mas é um material que também está comprometido com o ensino. E aí, a gente tem aqui um espaço, né? Onde foram convidados professores e professoras já formadas, mas também graduandos e graduandas do curso de história, membros do JEPA, para elaborar intervenções pedagógicas, para que pudessem, né? Que tematizassem o pós-abolição, que utilizassem esse material que a gente acabou de apresentar, né? Que as pessoas vão ler, para pensar intervenções pedagógicas, então. E aí, a gente tem aqui uma série de intervenções, a gente tem um total de nove intervenções, temos planos de aula, temos reflexões, temos propostas pedagógicas, que foram escritos, e eu vou citar aqui os autores e autoras. Então, foram escritos por Ellen da Silva Silveira, Nara Medianeira e Ilha Rodrigues, Alicia Quinhones Medeiros, eu, Gabriele, Guilherme Vargas Pedroso, Jéssica Silva, e Luiz Gibertoldo Esquil. E agora, eu vou citar, de novo, né, rapidinho, porque a gente está com o tempo aqui, eu vou pegar dois exemplos de atividades, só para ilustrar, né, um pouco do que a gente está falando. Aqui, numa das reflexões, a gente tem uma delas propostas pela Alicia, que faz o nome, é o significado dos nomes das organizações. E aí, a Alicia propõe que a gente pense, é uma atividade curta, como vocês percebem, mas ela propõe uma reflexão muito interessante, que é a gente olhar para o nome dessas organizações e tentar entender quais são os significados, né, atrás disso, quais são os significados por trás delas. Então, a gente tem, por exemplo, os jornais A Voz do 13, ou o jornal O Rebate, entender o que é que esses nomes significam. O que significa ser A Voz do 13? Quem era o 13? O Rebate, está rebatendo o quê, né? São jornais negros, de Santa Maria, que estão, sim, fazendo frente a uma intelectualidade branca, né, rebatendo, resistindo, né, nesse espaço. E a outra atividade que a gente separou também para mencionar aqui, é o júri simulado, né, da Irmandade Beneficente Nossa Senhora do Rosário, que foi proposto pela Jéssica Silva e pelo Luigi Stil. E aí, eu tinha separado até para ler um trechinho para vocês aqui, mas não vai dar, porque eu já estou no meu tempo. Mas a ideia principal é que se simule o júri de 1914, né, que os próprios alunos façam esse grupo como se fosse uma encenação mesmo, né, que eles façam parte, sejam as personagens desse júri. E a ideia é muito interessante, né, é o padre Caetano, que era um padre do clero local, ele quer, existe um acordo com os irmãos da Irmandade Beneficente Nossa Senhora do Rosário, e ele quer confiscar, o acordo era que a chave da Irmandade ficasse com os irmãos da Irmandade, e ele quer confiscar essa chave. E aí, os irmãos entram com o processo, e aí, enfim, o padre acaba perdendo e tudo mais, quer dizer, eles conseguem, garantem o dinheiro, o direito, né, de ter a chave da Irmandade. Mas o que eu quero destacar aqui é que tem uma preocupação muito interessante da Jéssica e do Luigi, que é uma preocupação com o tempo, né, dos professores da rede de ensino, assim. Porque, às vezes, o tempo para preparar uma aula, ele é muito pequeno, não tem tempo, tem que dar muita aula, tem que estar muito tempo na sala de aula, e tu não tem esse tempo para preparar. E aí, eles trazem informações que objetivam a pesquisa. É óbvio que seria interessante que todo mundo lesse toda a tese do professor Enio Grigio, mas para otimizar esse tempo, os autores sugerem ali a leitura dos capítulos 5 e 6, para contextualizar, para falar do júri, né, porque, enfim, é necessário dar toda uma base para os alunos para que eles consigam simular esse júri. Enfim, tem essa preocupação dos autores nesse sentido. E eu acho que eu encerro por aqui, essa parte mesmo. É isso, tá, gente? O livro está disponível já no manancial, aqui a gente tem o pós-faz com o professor Enio Grigio. E eu acho agora, então, que vamos para as falas. Certo. Vou apresentar rapidinho a professora Cheryl aqui, então, tá, que ela vai ser a primeira. Não, não, só um comentário. Perdão. Claro. No meio das falas, quem quiser fazendo comentários ali no Facebook, quem quiser colocar perguntas também, depois a gente vai tentar responder no final, se der algum tempo. Certo. A professora Cheryl dos Santos possui experiência na área de história, com ênfase em escravidão, territórios, quilombolas e educação em museus. Cheryl é mestre em história pelo Unisinos, mestre em ensino de história pelo Prof. História da URCS, atuou como coordenadora do setor educativo e do setor de acervo e pesquisa do Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, atuou como vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Analto Canoense, Canoas RS, de 2016 a 2018, e atualmente é consultora especialista no projeto Planos de Aula da Revista Nova Escola, integrante do time de formadores Nova Escola, docente da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da URCS e membro do coletivo Atnuqué, grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras. Cheryl, a palavra é tu. Ah, que legal. Eu me assusto sempre que eu escuto o meu currículo, que parece que, né, não cabe numa vida, mas eu garanto que sou eu, tá, gente? Eu quero começar agradecendo imensamente ao JEPA pelo convite. Eu acho que é um grupo que eu admiro muito, que eu acompanho já há um tempo. Eles me convidam para as coisas, isso é muito legal. É um grupo que tem historiadores e historiadoras muito generosos que fazem a gente retomar a fé numa academia menos, branco-centrada, egoísta, chata, dura. Então, eu acho que isso é muito importante. Queria também agradecer a todos aí que estão assistindo, prestigiando, que eu acho que esse é um espaço muito importante. Eu pensei em rapidamente falar sobre dois pontos, as impressões gerais do livro. E também fui provocada pelo JEPA a pensar como o livro pode ser um instrumento de apoio, pesquisa, planejamento para a sala de aula, que é o lugar onde eu atuo e de onde eu gosto de estar e falar. Assim, o convite é muito maravilhoso, primeiro, porque esse é o tipo de livro que a gente quer ver circulando no mundo, né? Um livro gostoso de ler, com um projeto gráfico bem feito, acho que a Gabriela mostrou aí muito bem. Ele é confortável de ser lido, ele tem uma linguagem gostosa, acessível. Óbvio, eu, como uma boa anciã que sou, eu sinto falta do papel, porque eu sou uma anciã, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito louvável iniciativas em PDF, principalmente, porque eu, por exemplo, como professora de educação básica, eu moro num Everest de papel. E também, muitas vezes, não consigo comprar todos os livros que eu gostaria. Então, ter um livro, de fato, acessível, não só na sua linguagem, como na possibilidade de eu ter e usar, isso é fundamental, isso é muito importante, né? Menos papel, além de ser sustentável. A pergunta sobre ser um instrumento de apoio, para mim, foi, tipo, assim, claro. É disso que a gente precisa, é dessas pontes serem criadas com a educação básica. Eu sempre penso, né, para que serve a pesquisa acadêmica se ela não for capaz de fazer circular os saberes, né? Então, ela não serve. Ela não gira, ela não faz a roda girar, e perde um pouco do sentido do nosso fazer, do nosso historiar, se a gente não puder fazer esse saber circular. E, principalmente, porque eu acredito, eu sou o tipo de professora de história que acredita que as crianças têm que ter contato com fontes históricas. Acho fundamental. E mais do que ter contato com fontes históricas, elas têm que lidar com fontes históricas. Não apenas como ilustração, como está no livro didático. Não a que, sabe, vamos olhar a Mona Lisa. É mais do que isso. Então, é aproveitar a boniteza que é fazer circular conhecimento histórico dentro da escola. Então, eu acho isso fundamental. Porque eu acredito muito num fazer história, num fazer circular os conhecimentos históricos dentro da sala de aula, para além de explicar os fatos para os alunos. A própria Base Nacional Curricular Comum, muito criticada, traz algo que eu acho fundamental, que é a possibilidade da gente provocar nos alunos uma atitude historiadora. Então, a ideia... Nós temos diretrizes curriculares que nos provocam a fazer isso. Com críticas ou não, eu acho que esse é um movimento importante. Eu sempre gosto de pensar nas cinco operações da atitude historiadora. Identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar. Eu acho que é para isso que a gente tem que dar aula de história. Nossas aulas têm que serem capazes de fazer os nossos alunos desenvolverem essas habilidades. E é aqui que eu acho que o livro entra... Como a luva vem ajudar nesse processo. Acho que a Gabiely falou de algo muito importante, que é... Nós, professores na educação básica, a gente tem dificuldades de acesso a alguns materiais. E também, às vezes, é tempo mesmo. A gente tem muitas aulas para dar. E aí, a gente não consegue, de fato, acompanhar o quanto a academia está produzindo, acessar, poder selecionar esse material. Então, tudo que construir essas fontes e nos permitir acessar isso de forma atualizada, de forma qualificada, como está no livro, para mim é fundamental. Então, história na escola é mais do que o conteúdo histórico. Isso é importante. Por isso, fontes e essas pesquisas são importantes, né? História vai servir para desnaturalizar os fenômenos, para relacionar micro e macro, para confrontar ideias, para que os nossos alunos sejam capazes de ampliar os seus horizontes, entender a si mesmo. E, então, nesse momento, é importante falar de organizações negras do século XIX e XX. Então, onde estavam esses sujeitos? Eu acho que um... Depois a Ana vai poder falar melhor sobre isso. Acho que o primeiro ponto importante é falar desse período, do pós-abolição. Trata-se de um tema fundamental. Porque, principalmente, para as organizações negras e aqui no Rio Grande do Sul, a invisibilidade que é imposta à população negra, principalmente no pós-abolição, é absolutamente cruel. A história negra acaba ficando restrita ao período de escravidão. Então, é fundamental a gente trazer o século XIX e o XX e as pessoas negras nesse lugar. porque a gente não sumiu ou a gente deixou de existir em 1888. Nós estamos aqui e nós temos uma história. Então, isso é muito importante. Acho que o segundo ponto, falar de organizações, isso eu achei fantástico. Não só porque são 30, gente, mas nós estamos falando de organizações que ocupam diferentes espaços na cidade, que falam de diferentes lugares. Temos organizações religiosas, times de futebol, jornais. Isso traz à tona outra questão que é importante para a história negra no Rio Grande do Sul. Lembrar das diferentes possibilidades de existir enquanto pessoa negra na sociedade. Saída da ideia, por exemplo, do quilombo como comunidade de fugitivos. Mas trabalhar com uma possibilidade de aquilombar-se, mais naquilo que a Beatriz Nascimento sempre nos trouxe com muita força. O aquilombar-se para poder se colocar no mundo, se colocar nesse processo de liberdade. O nosso aquilombamento não termina em 1888. Ele segue até hoje a possibilidade de socializar em clubes negros. Eu sou uma mulher criada e sociabilizada num clube negro no interior. Isso faz parte do meu processo de construir a minha liberdade e a minha identidade racial. Então, isso é fundamental. E trazer isso para a escola e dizer, olha só, as pessoas não só não sumiram, como elas continuaram construindo suas liberdades associadas das diferentes formas. Seja no clube, seja no carnaval, seja para jogar futebol, enfim. E esse é um terceiro ponto que eu acho importante para trabalhar em sala de aula, que é pensar a sociabilidade como um valor civilizatório africano e diaspórico. Então, nós existimos em coletivo. Então, nós nos organizamos em coletivo. A gente constrói esta liberdade e luta por ela até hoje em coletivo. Isso explica para as crianças o seu mundo ao redor. Então, eu não preciso nem dizer... Mas aí, como eu sou uma professorinha, o que eu fiz? Eu fiquei encantada com os planos, né? Adoro. Livros didáticos, paradidáticos, que têm possibilidade de trabalhar em sala de aula, que para mim ganha meu amor eterno. Por isso, porque muitas vezes a gente lê o livro, a gente tem ideia, mas a gente não tem tempo para sentar e planejar. Se alguém já dá o start, mesmo que depois a gente vai alterar, que a gente vá adaptar para a nossa realidade, não tem problema. Eu acho isso fundamental. Isso é diálogo. Isso é fazer circular. E aí, eu gostaria de destacar esse ponto dos planos fazendo algumas sugestões. Olha só a ousadia. Sou ousada, né? Eu acho que os planos estão super bem embasados, organizados, mas eu tenho trabalhado em sala de aula com algo que eu valorizo muito, que é o protagonismo de alunos e alunas. E que é um lugar muito difícil de se colocar, principalmente para nós, historiadores. Por quê? Porque a gente gosta, a gente é muito apegado na aula expositiva. A gente quer ir lá e dizer para os alunos um monte de coisa. Mas ver um material desse me dá vontade de colocar na mão das crianças e fazer eles historiarem. Então, tipo assim, vão investigar. Trocar a exposição pela investigação. E aí, nessa brincadeirinha, eu separei, para provar também que eu estou falando sério e que é possível, eu fui dar uma separada a partir da BNCC, porque é o documento regulador nacional, assim, até porque, enfim, quando a gente está falando assim ao vivo, a gente pode estar falando com gente do Brasil inteiro. Isso é assim, eu espero. Lembrando, a BNCC não é currículo, tá? É documento orientador. Mas eu fui lá brincar de olhar onde eu poderia usar as fontes do livro. E eu achei são 4, 7, 8, 9, 10, 20 habilidades do primeiro ao nono ano para trabalhar essa temática e essas fontes trazidas nos livros. Eu sei que o meu tempo está super curto, mas eu vou destacar só uma. Tá, guria, se eu falar demais, vocês me parece. A partir... E eu peguei assim, desde o segundo ano, tá? Eu só não consegui no primeiro ano, porque o primeiro ano do ensino fundamental, não sei se vocês sabem o conteúdo de história, ele é muito em torno do eu, né? Porque dentro dos anos iniciais a gente trabalha em história a construção do eu, outro, nós. Então, isso vai aos poucos. Primeiro ano é só o eu, né? Basicamente. E vai... E no sétimo, porque o sétimo ano é dedicado basicamente ao mundo antigo. Mas ainda é possível. Eu posso dar uma lida melhor e a gente cata. Para além do oitavo e nono ano, onde a gente tem ali as habilidades e as unidades temáticas ligadas ao Brasil Império, século XIX e XX, eu queria destacar, por exemplo, aqui a possibilidade da gente trabalhar no terceiro ano, terceiro ano do ensino fundamental, tá? Porque no livro tem uma reflexão muito importante, lá no início, na página 17, relacionando as disputas de narrativa em torno do mês de maio dentro de Santa Maria. Isso é fundamental para a gente trabalhar uma habilidade do terceiro ano que diz bem assim, eu vou ler a habilidade dura da BNCC para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados às condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturais com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e migrantes. dizer, bom, olha a riqueza que a gente pode ter lá no terceiro ano. Ah, mas eles são muito pequenos. Não são, não. No momento em que tu apresenta para eles, por exemplo, ah, mas eles não sabem ler, apresente as imagens, escolha três, quatro organizações da cidade, apresente as imagens, leia os jornais, as notícias, para que eles consigam compreender, bom, por que aquele clube foi criado? Por que que tinha um clube só para negros? Por que que tinha um clube, como é que tinha um jornal lá que era o Rebate, né, eu acho que era as ilhas, esqueci o nome do jornal. Por que? Então, já podemos aí transformar essa pesquisa acadêmica que parece que só serve lá para a gente discutir grandes temas, né, para discutir grandes temas no terceiro ano, para a gente trazer para a sala de aula e poder dialogar com as crianças historicamente, para que eles compreendam esse mundo ao redor. Afinal de contas, a ideia aqui é que eles compreendam a sua existência do outro, dos diferentes grupos sociais, saiam um pouco do seu núcleo familiar. No terceiro ano, eles têm que começar a perceber o mundo ao seu redor e perceber as diferenças, a diversidade, as possibilidades de riqueza, desse viver em coletivo, desse viver em comunidade. Então, depois eu posso passar a lista toda para o pessoal do Jefes, que puderam olhar, porque eu me empolguei, fui olhando, ah, mas eu estava fazendo isso, eu esqueci aquilo. Para você, claro, o oitavo e nono ano, né, seis habilidades no oitavo e no quatro, no nono, porque, enfim, acho que vocês trabalharam super bem todas elas no livro, mas eu queria destacar o quanto trabalhar com fontes históricas e ter esse material em mãos, com uma possibilidade real de tu fazer um plano de aula, de tu acessar e ofertar aos alunos a possibilidade de investigar algo é fundamental. E principalmente pensando nesse período pós-abolição e na população negra tão invisibilizada aqui no Rio Grande do Sul. espero ter contribuído, fico aqui à disposição para algumas perguntas se quiseres. É sempre ótimo te ouvir, Cheryl, o GEPA convida e vai continuar estar convidando sempre. A gente fica sempre maravilhado de ouvir, contar as experiências e dando sugestões também, a gente está sempre aberta a isso. Então, agora já passando para a professora Ana Flávia, vou fazer aqui também uma breve apresentação dela. ela é professora adjunta do Departamento de História da UNB, doutora e pós-doutora em História pela Unicamp e desde a sua primeira graduação desenvolve pesquisas articulando conhecimentos das áreas de história, comunicação, literatura e educação, com ênfase em atuação política e cultural de pensadores negros, imprensa, abolicionismo, experiências de liberdade e cidadania negras no período escravista e no pós-abolição no Brasil e em outros pontos da diáspora africana. Então, a palavra é sua, professora Ana. Boa noite a todas, todos e todes. Eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui conversando com esse, sobre esse livro, conversando com o Cheron, que é uma grande parceira, uma pessoa, uma historiadora e uma pessoa que eu admiro bastante. E agradeço também a própria existência do GEPA, o GEPA que é um grupo de estudo que enche meus olhos no que diz respeito à potencialidade que essas presenças trazem para a universidade pública nesse século 21. Eu admiro muito a ousadia de vocês e o engraçado é que desde o primeiro contato que eu tive com o GEPA já foi um contato feito na chave a primeira imagem que eu formei era como a gente acabou de sair do mês de setembro de Cosme e Tamião, mas a primeira representação do GEPA que eu tive foi de uma duplinha, né? A Franciele Oliveira e a Ellen Silveira, né? e depois todas as vezes em que eu encontrei as pessoas do GEPA era uma ampliação dessa coletividade e essa forma de trabalhar que tem que investe na visualização dos muitos rostos, né? Efetivamente é algo que para mim é muito significativo e eu agradecer eu agradeço então por isso, né? Por esse trabalho que já resulta em um livro como este, né? Um livro que eu entendo não só como um exemplo do que é possível se fazer estando na graduação e na pós-graduação, né? De um curso de história, né? Mas também, enfim, tanto no que diz respeito ao ensino a pesquisa e a extensão ou seja, é um livro que é a prova de que essas ações elas são viáveis e podem ser protagonizadas não só a partir do lugar dos professores mas de estudantes, né? Então, para mim é um algo que merece nossos elogios à iniciativa do GEPA, né? E ao mesmo tempo é um livro que emociona, constrange e ao mesmo tempo mobiliza outras pessoas nos mais diversos locais, não apenas em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas até mesmo no Brasil, né? no que diz respeito ao desenvolvimento de práticas antirracistas de letramento histórico e de práticas de ensino de história. Quando quando eu abri o livro a primeira vez além de, claro a gente fica emocionada de ver o nomezinho da gente lá sendo citado numa live eu falei como assim, gente? Live agora já vale? É, gente são pessoas tão antenadas nessa dinâmica da produção de conhecimento que ok, se a gente não vai poder estar fisicamente a gente já aproveita os contatos tais quais tal como eles estão sendo oportunizados. Além disso eu fiquei muito emocionada ao ver a potência de dessa reunião dessa síntese porque efetivamente além de ser uma uma experiência de história pública no sentido de compartilhar história reconhecer saberes em outros espaços além da academia ao apresentar essas 30 organizações o livro também divulga um conhecimento científico produzido dentro da universidade aproveitando que vai acontecer uma troca eu gostaria muitíssimo de agradecer o trabalho da Juliana e da Joelaine que agora estão as duas visíveis tá? Eu estava esperando esse momento que estão fazendo a tradução ou a interpretação de Libras mas voltando esse exercício de promover o contato para mim ele é muito estratégico porque a falta dessa materialidade a falta desse contato com os vestígios da presença negra né para além da escravidão ele é fundamental e aí ainda que a gente entenda que a BNCC não é currículo ainda que a gente entenda que a autonomia de professoras pesquisadoras esteja ainda assegurada pela pela própria LDB que segue em vigência ou seja como consequência disse a lei 10.639 não foi revogada nem a 11.645 né esse livro nos permite inclusive desafiar um limite que eu considero sério da BNCC naquilo que está previsto pensando a BNCC nos anos do ensino fundamental né existe para para esses anos aí do oitavo ano em especial e também o nono ano mas em especial o oitavo ano uma dificuldade uma reprodução da dificuldade de observação das experiências da liberdade negra e o livro ainda que os jornais sejam do século 20 existem organizações sendo mencionadas no livro que chamam atenção para as experiências da liberdade negra ainda em contexto de escravidão isso para mim é fundamental né porque se o desafio para as séries para o período posterior ou seja para o pós-abolição é o reconhecimento da presença negra nessa sociedade livre da escravidão no momento em que se estuda o período escravista a única praticamente a única forma de enxergar as pessoas negras é na escravidão e isso é um problema né porque a gente sabe que por ações da própria agência histórica dessas populações negras a experiência da liberdade ela não é inaugurada em 1888 e aí no que diz respeito ainda aquilo que me é muito caro que é a última parte ali do jornal que diz respeito aos jornais da imprensa negra aí então que é uma é um 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 trunfo puro assim eu já tenho que meu Deus já estou vendo que eu tenho que encerrar mas enfim são seis jornais né que ainda que não se tenha acessado exemplares de todos eles é eles são identificados a partir do que a partir até mesmo das menções feitas em outros jornais da imprensa negra isso é fundamental para visualizar o que a história os registros da história de Santa Maria eles não podem ser lidos como algo que dizem respeito apenas a Santa Maria essas redes de sociabilidade negra que são verificadas nesses documentos demonstram que falar de Santa Maria não é apenas falar da história do Rio Grande do Sul mas é falar da história do Brasil né e aí a gente reposiciona o modo de como as pessoas normalmente lidam com o que se chama de história regional porque as questões que estão sendo enfrentadas em Santa Maria especial ali o primeiro jornal que se tem notícia de 1919 depois vem o Sulco na década de 20 depois os jornais citados em grande parte eles estão ali na década de 30 né então vai de da virada de 1919 ou seja até o início da década de 40 mas enfim esses jornais eles portanto iluminam algo que ainda é muito ainda é um vício da história da história da imprensa negra que é de pressupor que a experiência da imprensa negra começaria em São Paulo nesse período né e que a experiência de São Paulo é que pautaria a existência de outros jornais a gente já sabe o Rio Grande do Sul a gente já sabe por exemplo que já no século XIX a gente teve o exemplo né a gente tem outras experiências anteriores a essas citadas aí nos jornais de Santa Maria como Alvorada e que portanto esse trabalho que vocês fazem demonstram que uma série de camadas né de temporalidades vão sendo elaboradas a partir dessas reflexões e tudo isso é importante frisar é uma oportunidade de perceber que ao contrário do que diz por muito tempo o racismo brasileiro essas populações negras tanto percebiam que eram vítimas de racismo como elas agiam se defendiam e essa defesa ia além simplesmente daquilo que dava do que o racismo tentava dar a medida delas para essas pessoas essas pessoas se afirmavam sobretudo naquilo que elas construíam como comunidade havia uma afirmação não só como contraponto rebate tá aí enfim sugere isso mas se a gente pensa que há um jornal chamado A União ele aponta pra o que? justamente pra uma articulação de fortalecimento de um segmento populacional que em grande medida não depende não está atrelado a autorizações de outros segmentos isso pra nós é muito caro porque quando a gente vai então pensar esses protagonismos negros a gente tem inclusive a tendência a lê-los simplesmente na chave de uma subalternidade obrigatória e o que esses jornais estão demonstrando é algo um tanto quanto diverso mas enfim eu vou ter que parar por aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar de conversar com vocês de estar aqui numa atividade do GEPA não vejo a hora de poder voltar a Santa Maria que é aquilo graças ao GEPA aí estudantes de graduação e de pós-graduação eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Santa Maria no ano passado obrigada professora Ana Flávia obrigada a Cheryl também né acho que não sei se a gente faz um breve comentário eu queria comentar um dos livros que foram inspiração pra gente é o pessoas comuns histórias incríveis que a Cheryl fez parte também escrevendo algumas coisas que pra mostrar muito essa questão da pesquisa linkada com o ensino né não é ficar só pesquisando pesquisando e não conseguir depois fazer essa transposição didática então por isso que o GEPA também teve esse objetivo e um dos nossos objetivos por assim dizer com esse livro é inspirar outros grupos de outras cidades pra quem sabe conseguir mapear essas organizações em outros lugares a gente sabe que diversas cidades tiveram outras organizações então quem sabe a gente por aí liga uns anos alguns outros livros né com esse apropriamento a gente possa ver em algumas algumas cidades mas é isso eu acho que eu gostaria de comentar ali com relação é a fala da Cheryl né eu achei muito interessante essa possibilidade de explorar outros porque às vezes quando a gente pensa também em ensino né a gente tem uma tendência talvez a ficar restrito aonde a gente é habilitado a ensinar né que é a partir do sexto ali sexto ano sétimo ano e tal e eu achei muito legal quando tu olhou pro livro e conseguiu encontrar formas de trabalhar ele nas séries iniciais mesmo assim então tu comentou que se a gente tiver interesse na lista que tu montou e tal eu super tenho interesse acredito que o GEPA como um todo tem também é só compartilhar com a gente nossa com relação a fala da profena Flávia né eu achei muito interessante também essa questão de pensar isso que tu comentou no final agora né de pensar para além dessa chave da subalternidade assim e o quanto essas esse livro né eu também vejo como um potencial muito grande para isso assim o quanto ele é rico em amplas possibilidades assim eu acho que é importante a gente destacar que o livro não está fechado em nenhum momento né porque se a gente olha para as organizações a gente ainda encontra organizações que não tem todas as informações que a gente não localizou ainda então a ideia do livro é instigar essa possibilidade de outras pesquisas de outras buscas de encontrar outras fontes e quem sabe sair uma versão né um 2.0 aí com outras né mais completo com outras informações inclusive eu acho legal aqui citar que uma das atividades aproveitando que a gente tem um tempinho que uma das atividades a proposta pela Nara menciona justamente isso né a possibilidade de distribuir para os alunos ela comenta acho que no ensino eu não lembro agora se é ensino médio ou fundamental mas de disponibilizar o mapa para os alunos para que eles possam levar para as casas para poder dialogar com seus pais familiares e quem sabe né essas pessoas deem outras informações sobre onde se localizavam essas organizações então acho que conversa muito nessa perspectiva né da atitude historiadora que a Cheryl comentou assim a Alicia comentou ali no no nosso chat que por enquanto não foram enviadas perguntas mas que todo mundo está parabenizando pela obra e a fala das professoras tá eu acho que podemos fazer a pergunta uma pergunta né a gente tem a gente tinha pensado uma outra pergunta para quem sabe se inspirar e falar mais alguns comentários enfim a pergunta bem simples a gente sabe que diversas diversos cursos da história da licenciatura principalmente tem a disciplina de práticas de ensino de história né então como vocês acham que esse livro pode contribuir exatamente nessa disciplina de práticas de ensino como ele pode contribuir se ele pode ter esse potencial de contribuição nos comentasse um pouco sobre isso dentro da universidade né só ideias de variações agora a gente já está no momento tá não sei quem responde primeiro eu acho que eu vou responder primeiro porque eu como não sou professora universitária eu tenho mais a vontade de dar pitacos né ela dá aula ela falar aqui já vira lei mas eu acho fundamental pra gente começar a pensar o lugar que a história tem que ocupar dentro dos planejamentos pedagógicos eu pra mim sempre me eu sou uma senhora então eu sou de um tempo que a gente tinha mais ainda uma distância muito grande entre o currículo da licenciatura e a sala de aula real tá então a gente passava às vezes o curso inteiro 50 anos de graduação pra ter dois três estágios no final nunca era levado a pensar a prática educativa atrelada à produção do conhecimento histórico ou de alguma forma ser provocado a pensar como eu posso usar uma fonte histórica em sala de aula para além da ilustração porque essa dicotomia que se criava e que ainda algumas universidades mantém força isso tu pensar a fonte histórica como uma ilustração então tu dá uma aula expositiva sobre um tema explica e bota lá uma carta de euforria pra falar sobre liberdade isso é de fato discutir liberdade e possibilidades de liberdade pra população não é então eu acho que o livro que o GEP organizou traz essas possibilidades pra inclusive quem tá na graduação pensar bom como é que eu usaria isso na sala de aula será que eu posso dialogar com meus alunos lá do sexto ano sobre possibilidades de liberdade por exemplo eu lembrei aqui no sexto ano um dos assuntos muito fundamentais na educação básica é a produção de conhecimento histórico como é que se faz o conhecimento histórico pensa que a gente pode levar pras crianças a possibilidade olha só tem aqui nesse livro tem várias organizações aqui da cidade e tem algumas que a gente não sabe coisas sobre por que a gente não sabe coisas sobre ah porque falta fonte quais seriam as fontes então perceba que a gente sempre tem uma possibilidade a partir do livro pra trabalhar milhares de coisas e pensar isso desde a graduação pra quem tá aqui ó no outro lado da trincheira eu posso avisar ajuda um monte tá gente que depois a gente não tem tempo pra refletir é dar a aula né sem muito tempo pra refletir então eu acho fundamental acho fundamental assim como exemplo como fonte como possibilidade de trabalho e como possibilidade de reflexão sobre esse fazer historiográfico em sala de aula agora tá com a Ana que rezou bom eu tava falando sobre esse livro com a minha com alunos da minha turma de prática de ensino de história 1 essa semana né e justamente porque em prática de ensino de história 1 a proposta eu montei a seguinte sequência né em laboratório de ensino de história eles vão ter que fazer um exercício de reposicionar o ensino de história no espaço escolar para além da sala de aula então o projeto que eles precisam desenvolver é isso em prática de ensino de história 1 eles precisam produzir um material didático que em diálogo com o que é previsto seja na BNCC ou no currículo em movimento que é particular do Distrito Federal né é algo específico ao Distrito Federal eles precisam então promover uma espécie de revolta dos boxes ou seja esses sujeitos a partir de temas desafiadores né que são muito caros a esse campo dos estudos de umas passões e pós-abolição eles vão ter então que ampliar né potencializar aquilo que já está muitas vezes na maioria das vezes sinalizado no livro didático né e aí então a ideia é justamente esta e aí depois de vindo esses dois momentos em prática de ensino de história 2 o exercício é sabe aquela coisa que vocês sempre falam de ah o professor de história ele não consegue ele é são aulas muito rasas e enfim não trabalha enfim tacando pedra no próprio colega antes de experimentar o que é fazer isso né então assim sabe aquilo que você falou que vocês chegaram lá em fundamentos de história falando que era muito chato o professor né pois é então vai ter que utilizando as experiências dos dois momentos de estágio vai cria cria uma aula que faça referência a essas atividades do ensino de história para além da sala de aula usando o material e ampliando e você tem o que seus 45 minutos então aí quando a gente está diante de tudo isso esse material do GEPA mostra o seguinte é a produção do conhecimento histórico escolar ela depende desse alto desafio constante a dessa professora pesquisadora né e isso é possível ao mesmo tempo é como o livro mesmo demonstra é não não necessariamente é uma tese de 600 páginas que vai ser utilizada em sala de aula e o livro mesmo já organiza de modo que uma página dele é inclusive é é é recurso para desenvolver uma reflexão que pode não só ganhar o ambiente da sala de aula mas pode ganhar o ambiente da própria escola como um todo né e aí para mim é muito é muito bacana esse livro porque ele quando ele constrange é porque é é a gente sabe que na graduação ainda mais essas disciplinas de prática de ensino muito se fala a gente quer aprender ensinar da aula mas são as disciplinas onde a gente mais acredita que pode fazer um trabalho ligeiro né dá para fazer rapidinho não não dá não dá e para não fazer esse trabalho como dizem nas coxas é preciso desafiar então aquilo que se aprende nas outras disciplinas né o modo como você é curioso eu tenho observado isso que é algo que é do processo mas as reflexões do campo de emancipações e pós-abolição elas estão fervendo nesses congressos e tudo mais mas a gente ainda tem o desafio de alcançar os corações e mentes de professores universitários que não compõem o campo né que então essa própria lei 10.639 ela ainda é ela ainda está sendo vivenciada como um desafio a reorganização das várias outras matérias do curso de história e a gente a gente acaba em pensar no momento em que essa educação antirracista esse ensino de história antirracista é algo que está sendo constantemente colocado por força da LDB a gente acaba tendo que fazer nessas disciplinas é aquela a imagem de trocar o pneu com o carro andando que inclusive reposicionar esses debates sobre liberdade negra cidadania racismo pós-abolição tudo isso é algo que a gente faz ao desafiar nossos estudantes a promover uma autoanálise da sua prática de ensino ou seja essa reflexão antirracista que o livro sugere né ela é uma forma de é um meio de formar um outro perfil de professor e professora de história que está sendo demandado desde 2003 já estava sendo demandado antes já na década de 90 com a própria as próprias linhas gerais da LDB mas que foi absolutamente reforçado com a lei 10.639 e 11.645 então é tudo isso para mim assim me faz observem o que esse livro está fazendo tá coleguinhas porque vocês têm algo para fazer e essa gente já não só montou o material mas já está dando dica de como que entrega naquela fase posterior a de vocês que é na prática de ensino de história 2 nossa achei genial assim interessante que a gente tinha pensado nessa pergunta né porque a gente tinha pensado talvez para vocês falarem sobre isso mas a gente tem o problema do tempo né aqui e aí a gente pensou não vamos deixar essa como uma pergunta se ninguém fizer a gente faz e aí foi muito legal porque vocês tinham realmente muita coisa para para acrescentar assim e eu só vou comentar eu acho achei muito interessante essa provocação da professora Ana Flávia que ela comentou sobre a gente ter uma postura mais mais séria mais comprometida né com as cadeiras de prática de ensino eu acho que isso é extremamente importante por que que acontece quando a gente está na graduação né tem um determinado semestre e aí quando tem aquela cadeira que tu não precisa dar aula né por exemplo a prática de ensino A que era no nosso caso tu precisa ler coisas tu precisa pensar sobre e aí às vezes por ser uma cadeira que em tese é prática né e aí a gente só vai lá só vê as aulas e tudo mais não sabe é uma coisa que tu precisa estar exercitando porque é o momento ainda que seja somente no final do curso que interessante que seria se a gente tivesse mais esse espaço em outras cadeiras e eu acho que o movimento está sendo feito sabe nosso curso de história ali na UFSM passou por uma reforma curricular os professores têm e as professoras têm acrescentado essas reflexões dentro das suas próprias disciplinas sabe planos de aula tem sido tem sido cobrados como por que não ser cobrados como trabalhos de que valem nota numa disciplina da história antiga por exemplo e a gente está tendo essa essa mudança né digo mudança porque quando eu entrei no curso não não era tão assim então a gente percebe todos esses movimentos quantas coisas estão mudando mas eu acho extremamente importante a gente estar falando sobre isso aqui assim gostei muito das considerações agora a gente já vai encerrando infelizmente esse nosso espaço você tem algumas palavras finais professora Cheryl professora Ana despedida tá desligado Cheryl tá desligado o microfone ah desculpa eu só quero reiterar agradecimentos e parabéns ao grupo todo por esse trabalho sim estamos aguardando a versão 2.0 a 3.0 a 4.0 chame a gente sempre que precise e sigam firme obrigada bom eu também de fato agradeço de novo não só por estar aqui mas pelo livro né e para além da versão 2.0 ai gente eu sei que vocês podem fazer inclusive outras cocidas estou esperando já o vídeo entendeu um documentário eu estou esperando sei lá um banco de dados sei lá gente tem uma coisa aí entendeu que é um banco de dados com essas conversas que vocês estão aí fazendo essas entrevistas aí babadeiras nessa cidade que é uma está se tornando uma meca dos estudos do pós-abolição né então assim eu não eu não espero nada menos do que a transformação do impossível impossível vindo de vocês então é isso obrigada altas expectativas em cima do Zefa né queremos poder cumprir todas elas ficamos muito honradas com os elogios inclusive então para finalizar mesmo a gente agradece todo mundo que compareceu que interagiu que compartilhou e que comentou várias coisas mais uma vez professora Cheryl e a professora Ana Flávia que aceitaram o nosso convite participaram deram praticamente uma aula em 15 minutos aqui e nas respostas também crescemos a feira do livro de Santa Maria e a pró-reitoria de extensão pelo espaço pela visibilidade desse nosso lançamento ao pessoal que ficou aí no apoio ao Bernardo às intérpretes de Libras à Juliana e à Joelaine e ao pessoal que enfim todo o pessoal aí do apoio toda a galera do JEPA que está sempre se fazendo presente nos comentários comentando engajando bastante a Alice que ficou também aqui nos vestidores então acho que são esses agradecimentos gerados é isso só tenho a agradecer também foi um espaço incrível obrigada beijinhos tchau boa noite tchau 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 tchau